Se você está procurando um capacete aberto, com uma experiência única, mas sem sacrificar a segurança e o desempenho, essa é uma excelente opção. O novo Shoei J-Cruise II possui um casco compacto, leve, aerodinâmico e com uma tecnologia inovadora. O casco dele é composto por cinco camadas de fibra que tem esse nome doido, Matrix Multiply Aim. A primeira camada é de fibra de vidro, a segunda é de fibras especiais, a terceira é de fibras orgânicas 3D, a quarta é de mais fibras orgânicas e a última é uma camada de fibra de vidro. Graças a uma forma de casco aerodinâmica e mais compacta, já com spoiler integrado, o novo J-Cruise II trouxe reduções significativas em relação ao seu antecessor. Ele apresentou redução de 7% de força na elevação, 1% na força de arrasto para frente e 43% na força de tração horizontal em velocidades mais altas. O EPS, que é o isopor interno, fornece uma absorção de impacto ainda melhor, ou seja, o EPS e as fibras da calota trabalham juntas para te proteger caso você leve um rolo. O fecho é do tipo engate rápido, composto de 100% em aço inoxidável e é equipado com um anel D para travar o capacete na moto. Ele está equipado também com um sistema interior totalmente removível, lavável, ajustável e substituível, capaz de dissipar o suor duas vezes mais rápido que os interiores tradicionais. As almofadas de bochecha com várias camadas oferecem maior conforto e estabilidade. Já o couro sintético Premium, que tem na borda das almofadas da bochecha, torna o capacete mais durável e ainda te deixa mais estiloso. O novo sistema de ventilação do Shoei J-Cruise II conta com 3 entradas de ar e 1 saída. A adição de uma entrada extra de ar ao sistema de ventilação aumentou o volume de ar que entra no capacete em aproximadamente 30%, comparado com o modelo anterior, o J-Cruise I. Além disso, o novo design da saída de ar melhorou a expulsão do ar quente em 20%. É muita melhoria, cara. A viseira é conhecida pelo amplo campo de visão, por ser mais grossa e mais alongada. A nova viseira CJ2 protege contra 99% dos raios UV, garantindo uma visão sem distorções. Sabe quando você bota o capacete e vê o negócio e fala, ué, tá meio doidão. É a distorção e esse não tem. Possui trava de fechamento e abertura e já vem preparada para a instação do Pinlock, que não tá incluso, mas é só você comprar. Vende aqui na NACAR. É a película anti-embaçante, né? Todo mundo sabe. A nova engrenagem da viseira CJ2 possui uma tecnologia na mola que é patenteada da Shoei. Patenteada, só a Shoei tem. Vai ninguém. Que garante uma vedação à prova de vento e água. Além disso, fornece o recurso de abertura da viseira da primeira posição. Sabe que quando você sobra um tiquinho... Então, essa é a primeira posição. Esse modelo também possui travamento na viseira na lateral. E isso é muito difícil ver em capacete aberto. Esse aqui tem. A Shoei tá estourando nesse capacete, cara. O novo óculos solar é 5mm mais longo do que o modelo anterior e bloqueia 99% dos raios UV. Pra acionar e travar o óculos, é só você levantar o botão do lado esquerdo... Olha eu confundindo esquerdo e direito. Que fica aqui no capacete. Última coisa, dentre todas desse capacete doideira, ele também vem preparado pra instalar o intercomunicador. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Shoei J-Cruise 2. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou mandar um direct lá nas redes sociais da NACAR. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e a gente se vê na próxima quinta.